E no vídeo de hoje, mano, tem uma notícia muito top pra vocês! Vamos lá, mano, o que que acontece? Esse aqui é o contrato do apartamento, aqui já é o contrato do apartamento, da caixa, com as parcelas e tudo mais. O Eduardo, que é o dono do apartamento, ele mandou mensagem pra mim e falou assim, Eli, se tu quiser pra quebrar teu galho, eu posso liberar logo a chave pra tu, tipo... Ele falou assim, eu posso liberar a chave, enquanto o resto do processo lá vai encaminhando, então ele já libera a chave. Eu só não posso ainda fazer mudança, mas ele já pode liberar a chave pra mim entrar, ficar olhando lá, ficar, tipo, de boa, organizar o tempo pra organizar, então, velho, mano, vocês tem noção que vamos pegar a chave hoje, mano? Vamos pegar a chave, cara! Uhul! E eu tô muito feliz, mano, pra esse dia de hoje, pra pegar a chave, pra entrar, por mais que faltava ainda um monte de processo, mas já vou conseguir entrar hoje, mano, vamos lá com ele, eu marquei com ele agora, lá no apartamento pra gente entrar e fazer todo esse processo lá. Então, mano, caramba, velho, eu não tô acreditando, velho, vamos lá no apartamento, se embora nesse rolê, mano, a Jenny já tá vindo a minha buscar, porque vocês sabem, eu tô sem carro por enquanto, né, e a Jenny tá fazendo questão de me acompanhar em todo esse processo. Assim como eu acompanhei, ela falou que vai me acompanhar em todo o processo, vai me ajudar. Então é isso, mano, a gente é namorado, você ajuda sempre, e futuramente eu posso tirar um carrinho pra mim, mas agora, por enquanto, tá muito cima, eu já gastei bastante. E pra quem tá perguntando, mano, quanto que eu dei de entrar no apartamento, eu dei 42 mil de entrada e o resto foi financiado pelo banco. E mais uma coisa, sobre taxas e parcelas, mano, eu paguei 1.800 de taxa pra caixa, pra tu poder, a taxa normal, taxa de assinatura, de contrato, e a taxa maior, mano, de toda essa burocracia é a taxa de ITBI, se eu não me engano, me corrijam aí se eu estiver errado. É uma taxa pra passar a propriedade pro meu nome, no cartório e tudo mais. Esse ITBI, mano, custou 8 mil reais, mano, muito caro, muito caro, muito caro. Então, mano, as taxas são enormes, é muito caro, infelizmente, essa é a realidade do Brasil, né, pra quem quer ter um imóvel no seu nome, tem que pagar muita taxa, muita taxa, então é isso. Agora eu tô indo lá, entrar, pegar a chave no apartamento e entrar pela primeira vez. Tô muito ansioso, mano, muito obrigado a todos vocês, obrigado a Deus, obrigado a família, obrigado a todo mundo, e tô muito ansioso, assim como vocês também, então vamos lá. E olha quem já chegou aqui comigo, mano, a minha namorada, a minha gata, né? Oi, meus amores, e é hoje que vai pegar a chave? Hoje vai pegar a chave, olha aqui o papelzinho. Então é isso, mano, falta pouca coisa, já vou pegar a chave hoje aqui, ó, pegar a chave e entrar pela primeira vez, vocês vão acompanhar esse rolê, vai eu e a gata lá, né? Tô ansiosa! E ele já tá esperando lá, mano, já tá esperando lá. Já tá lá? Já, ele mandou mensagem, tá indo pra lá, ele tá no Gama, aí ele vai pra lá, aí lá vamos entrar. E é isso, vamos pegar a chavinha, mano, se Deus quiser. E é isso, partiu. Eu tô muito ansiosa, velho. Hein? Parece que é meu, sei lá. Igual todo mundo, tá tão muito ansioso, velho. Eu tô ansiosa como se fosse eu, entendeu? Como se fosse eu. E eu vou mostrar pra vocês agora a mensagem que ele mandou pra mim. Olha aqui, mano, a mensagem que ele mandou, aí ele mandou esses documentos aqui que ele tinha que me entregar, ó. Vários documentos. E pra quem não sabe, mano, ele é o primeiro dono lá do curso. Ele comprou na planta, esse apartamento lá, comprou na planta. Então ele é o primeiro dono. Eu tava conversando com ele, ele me falou. Só que eu mandei mensagem agora pra ele, ele falou que já tá vindo pra cá. Então daqui a pouquinho ele tá chegando aqui pra mostrar lá como é que vai ser lá dentro, pra me dar a chave. Então, mano, ele falou que já tá vindo pra cá o apartamento, eu tô aqui no apartamento da Jenny já. Não, eu tava no caso, eu já tô aqui no apartamento. E aí do lado, é do lado do apartamento dele. Isso. Aí daqui a gente já vai lá e ele vai me entregar a chave e vamos fazer um pulo lá pelo apartamento. Vamos mostrar de detalhe por detalhe. Como é que tá lá vazio, como é que tá vazio e tudo mais. E tem muita coisa pra mostrar pra vocês que eu nem mostrei naquela vez lá, na primeira visita, por conta do tempo. Que foi correria, que já tinha outras pessoas pra visitar. E o contrato tá aqui na minha mão, mano. E vamos lá, só esperar ele chegar e vamos pra lá. E mais uma coisa, mano. Eu mandei mensagem pra ele perguntando sobre a questão do Face ID e de passar pro meu nome. Ele me falou que o mais certo é depois que no cartório. Processo. Do processo todo. Ele falou que o mais certo é isso. Então, hoje é só pegar a chave, que não é obrigação dele. Mas ele falou assim, ele... Se tu quiser, eu posso te entregar a chave já pra tu ir lá, olhando, ficar de boa. Gente, o apartamento já é dele. É. Não posso fazer mudança ainda, como eu falei pra você. Mas já posso ficar lá de boa, pegando a chave. O importante é que eu já vou pegar a chave e o processo tá bem a gente finalizar. Pra eu poder começar a mudança e tudo mais. Já mandou mensagem, mano. A gente já tá aqui, ó. No elevador da gata. No elevador do meu... É. Do apartamento da Jiffy. Agora a gente... Ih, não faz de pé, não faz de carro. Vamos a pé, porque aqui pertinho. É bom que vocês já vão ver a distância, como é pertinho, mano. O apartamento dela do meu. Tão fofo. Tremiu. Vai. Eita, elevador. Tá caindo. Tá com cinco ainda. Ixi, vai demorar muito. Dá pra nós dançar mais, então. Ih, ih, ih. Ele tá balançando. Esse aqui, apartamento da gata, né? Apartamento da bonita. E é isso. E o meu, que Deus quiser, é lá atravessando. Então, vamos lá pro outro lado logo, que ele já tá esperando nós lá. Pra ele me entregar a chave. Ó, aqui, mano. Esse aqui é o da gata, e o meu é lá do outro lado, ó. Pertinho, mano. Pertinho. Vamos andando aqui. Vocês vão ver como é pertinho, né? É, que eu não terei pra cantar. Vamos andando. Vamos cantando a música do Hilari Lariê. Hilari Lariê. Oh, oh, oh. Hilari Lariê. Oh, oh, oh. É a turminha da música dizendo, mano. Pertinho, melhor o meu, e o dele. Ele é o carro, mano. O cara ficou te olhando, véi. Não, não, véi. Olha, na moral, hein. Hilari Lariê. É, é, é. É bom, então, massa. Você vai gravar vídeo aqui no Codamia? Oh, muito bom. Meu Deus. Que massa. Música 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 Mano, vocês tem noção que eu já tô dentro do meu apartamento, véi? Nossa, eu vi dentro do meu apartamento. Olha essa vista aqui, mano. É muito lindo, véi. Olha aí, véi. Tá vaziozão aqui, ó. Aquele, mano, que vocês falaram que era incrível, ó. Vazio. Eu vou ter que arrumar muita coisa aqui. E uma coisa que ele me falou, mano. Eu vou poder vir hoje, só que amanhã ou outro dia eu não vou poder vir de novo. Porque tem que esperar o processo pra eu poder trazer o documento, colocar no meu nome. Pra ser realmente meu mesmo e passar tudo com o meu nome aqui. Então eu vou aproveitar e gravar algumas coisas pra vocês hoje. Não vai ser um tour completo, porque é por causa disso, né, mano? A gente não vai poder ir lá embaixo, não vai poder ir em outros lugares. Vamos fazer um tour bem basiquinho aqui pra vocês, mostrando aqui o apartamento. Olha aqui, gente, olha aqui, olha aqui. Olha aqui a observação aqui, olha. O dele e o meu, um do lado do outro, também, ó. Vocês estão vendo aqui esse caminho desse aqui? Era antes. Aí foi construído aqui o pão aqui das árvores e o da Jenny aqui atrás. Ele tem documento aqui desde o comecinho, o comecinho. Então vamos lá. Aqui é a cozinha, né? Aqui estão interviando que quando chega visitante eles ligam aqui, né? Olha aqui a cozinha, mano, como é que é? O armário, mano, tá perfeito esse armário, velho. Perfeito, olha só. Não tá com nenhum detalhe. Ele mostrou que não tem nenhum detalhe, nada pra ser feito. É só realmente chegar e morar. E mais alguma coisa, se eu colocar um micro-ondas aqui, ó. Você pode colocar um mini forno aí. Já tem um buraquinho aqui pra mim, certinho, e vir aqui, ó. Aham, verdade. Entendeu? Aqui, olha, isso aqui tudo foi reformado. Ele reforçou tudo, ó. É outra torneira. Ah, agora tá perfeita. É outra torneira. Aqui, olha, também. E aqui, mano. Nossa, tá bem. Eu quero muito fazer. Aqui de cima também. Aqui você pode colocar garrafos de vinho, tipo isso. De vinho ou de um... Eu não gosto de... É. Aí aqui, mano, olha só. Assado. Sim, velho. Ele, aquele leotar assim, de lá pra cá, dá tudo aqui, ó. O meu aqui não dá. Ó, o sofá aqui. Ah, é verdade. Tem que ser o menor, então. Não vai dar, não. Aí aqui, mano, só cair, ó. Essa narra. Eu tenho muita intenção, mano, de fazer... Ah, como é aquele negócio que tu fez no teu? É, blindex. Blindex. Já prestou fazer um blindex? Isso aí ia ficar legal. Ó, qual que é a minha ideia? Fazer o blindex e tirar essa porta aqui, ó. Essa porta. Tirar essa porta pra ficar... Porque ela vai ficar mais grande a sala. Pra aumentar o espaço aqui. Enfim, eu tô falando de reforma. Vamos focar no tour. Reforma é lá pra frente, né? Olha aqui, mano. Aqui vai ser a TV. O meu não tem esse espaço grande assim. Tipo, o meu espaço é bem até aqui, ó. Menor. Então, não tem como colocar a TV. Aí eu tô nessa questão, vai. Olha aqui, ó. Tem aqui, ó. E é o banheiro, mano. O banheiro, ele já gastou com reforma no banheiro. Olha como que tá. Ele colocou mármore. Isso aqui é mármore mesmo. Ele arrumou a mangueira, colocou isso daqui. Ele falou que isso aqui foi muito caro no tempo. Quando ele comprou. Aqui, aqui tá bem, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver se aqui é a mão pra cagar. Ah, é assim, ó. Não dá pra pegar. Olha ali. Eita, ali. Cuidado. Isso aqui, gente. Ainda nem comprei o apartamento, já quero quebrar. Já comprou, você já tem. É, já comprei. Aqui, mano, ó. Olha. Aqui é o banhinho, ó. Tem um lugar aqui de colocar shampoo, esses bigós. É, tem tudo, ó. Olha aqui, o chuveiro é assim, né, Li? É, aqui é fogo. Vocês tem noção. Aqui eu gostei pra colocar toalha. Sim. Vocês tem noção que esse apartamento é meu, velho? Banheiro, quarto, quarto e outro banheiro aqui, ó. É, aqui é outro banheiro. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Outro banheiro, velho. Olha o que é, mano. Outro banheiro. Foi reformado também, mármore. Olha como é o detalhe aqui embaixo, ó. Aham. Pra colocar papel higiênico, ou sei lá. As coisinhas, né? Aí, ó. Um topzinho. Esse banheiro aqui é maior do que o outro, né, Li? Ele é um pouquinho maior do que o outro. E aqui a porta dele abre diferente, ó. Abre pra cá. A porta desse abre pra cá e o outro abre assim. Abre assim. Tá um chuveiro. É. Aqui é outro gajinho pra colocar. Pra colocar as coisas. Mano, o bom de ter dois banheiros é que quando, sei lá, alguém vim me visitar, ou minha família vim me visitar, tem dois banheiros, né, mano? Olha aí, fala. Esse aqui é outro quarto. Esse aqui vai ser teu quarto, né? É. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Olha a vista. Aqui é teu quarto que tu vai ter o banheiro lá, velho. Olha a vista. Aqui é o mercado. O mercadão. É o costo ou é açaí? Aqui é a quadra. Aqui embaixo fica a quadra. Bem ali, ó. Bem ali, ó. Bem ali, a piscina. E a piscina. E o salão de festa aqui, ó. E aí, bem aqui é o salão de festa. E aí, mano, como vocês estão vendo, não tem quase nada pra fazer aqui no apartamento, assim, de reforma de início. É só chegar e morar aí. Hehehe, boy. Mano, tô muito feliz aí. Tô muito feliz. Eu tô aproveitando muito aqui hoje porque a próxima visita aqui vai ser já pra morar e pra fazer a mulher. Não, mas tá aceitando família. Não, a próxima visita aqui no apartamento, você falou. Porque, tipo, hoje a gente veio, só que aí vou ter que esperar o processo acabar pra poder vir de vez, entendeu? E olha a vista da sacada, velho. Bem aqui, dá pra ver a BR. Lá, a BR. Mano, que incrível, velho. Que incrível, que incrível. Shopping aqui de frente, ó. É. Uh, olha, velho. O shopping aqui na frente. Tá dando pra ver. Olha. É o shopping sul aí, ó. Vem aqui, olha. Bem aqui na frente. Mercado, mercado. Tudo, mano. Tudo aí na frente, mano. Então, olha, o shopping sul tá bem aqui. Ali é o supermercado. Véi, que incrível, mano. Que incrível. Ali é a piscina, como a gente já mostrou pra vocês. E é isso. Hoje eu não vou poder ainda mostrar o tour completo lá embaixo, a piscina, a quadra, porque ele veio muito rápido e já vai sair. E ele já vai sair, né? E tipo, como eu não sou... Não tá... Não tá no meu nome ainda aqui o apartamento. Tipo, aqui na administração. É na administração. Porque o que é que falta? Falta só assinar em cartório pra vir pra trazer o negócio do cartório. Vem aqui e dizer, ó, apartamento é meu, pode passar tudo pro meu nome. E aí, mano, aqui a entrada é face edit. Tipo, é uma câmera que só filma tua cara e já libera a porteira. É muito top isso, né, mano? Tá muito top. É incrível. Eu tô nem acreditando, mano. Tá perfeito, perfeito. É, essa aqui é a realização de um sonho, mano. Graças a Deus. Deu certo. Agora é só esperar os últimos minutos, segundos desse capítulo, dessa saga. Mano, pode levar a questão. É só isso que falta, mano. Então, esse mês, se Deus quiser, eu já vim pra cá com a mudança. E pra mostrar um tour completo, pra mostrar tudo que eu quero fazer aqui. E o Eduardo tá esperando a gente lá embaixo, mano. Ele falou assim, ó, vou esperar você lá embaixo enquanto vocês gravam. Porque a gente vai ter que sair com ele, né? A gente não vai poder ficar aqui. Ele veio só me entregar a chave pra ficar comigo. Ele falou assim, ó, eu posso já adiantar te entregando a chave. Mas não pode fazer mudança justamente por isso. Porque eu não vou poder vir ainda. Mas é isso, mano. Eu tô muito feliz, velho. Não, 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 não. Uma coisa que eu não falei pra vocês que eu acabei de descobrir e que eu vi no anúncio e só fui descobrir agora. Vocês acreditam, mano, que eu fui descobrir agora que é uma suíte. Descobri porque eu esbarrei na porta. Tem um quarto com suíte. Tem um quarto com suíte, eu só fui descobrir agora. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa é a porta. Fechei, fechei. Um quarto com suíte. Vai, apresentação Jane Ficascavel. Olha só, fechou a porta, esse aqui é o quarto. Aqui tem um banheiro e aqui. E tem um quarto com suíte. E eu não sabia. As meias. Muito top, mano. Olha isso, velho. Que incrível. Vou tomar um banho. Vai tomar banho. E é isso. Vai lá. Vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho, banho. Então é isso, mano. Logo mesmo, agora a gente tem que fazer a mudança. Brancar e é isso. Partiu. Chegamos aqui embaixo, mano. Então essas papelas da comida. E olha aqui, mano. A gente tem até a caixinha aqui pra chegar com a respondência, né? Olha aqui, mano. A caixinha pra vir com a respondência. Deixa eu só ver o que é essa coisa. Então é o quarto, amor. Esse aqui, olha. Quatro. É o quarto? Ah, esse aqui é o dois. Estou te falando. É o quarto aqui, ó. Cadê? Cadê o banho? O quarto aqui, o quarto. Ah, esse mesmo. Vamos ver. Deixa eu ver se abriu. Olha aqui, top, só não tem nada dentro. Nossa, bacana, gente. Cara, olha aqui. Até o carrinho dele é mais novo, olha aqui. O meu é todo jardim, mano, que é da minha. Olha só. Uma coisa, mano, que vocês viram no primeiro vídeo que eu fiz aqui, né? A garagem aqui é coberta. E a garagem dele aqui é gigante, mano. Essa aqui, olha. É aqui, mas lá pra trás, ó. Tem um passão aqui pra trás, ó. É gigante, gigante. Aqui, 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 cabe um creta. Cabe uma BMW ou o creta. Quem sabe aí, se eu lançar um cretinho aí? Quem sabe? É incrível, mano. Lá na frente eu falo com vocês sobre mais algumas coisas. Falei pra vocês, mano, olha aqui, olha. É Face Edito. Ele lê a nossa face e libera. Olha, no meu deu negado porque não tá registrado a minha cara lá, né? Acredito nisso, mano. Nós tava indo embora e adivinha o que a Jane esqueceu lá em cima. É um óculos. Burrice. Meu Deus, mano, mas é muita amnésia. Vamos lá, né? Ver se nós conseguimos entrar. E lá vai nós de novo. Voltar lá em cima pra pegar o óculos da bonita, né? Que ela esqueceu. Tinha que ser. Porra, porra, porra. Já deve ser gente querendo comprar mais apartamento. Todo dia tem muita gente vindo aqui pra comprar apartamento. Aqui é muito top, velho. Olha só a visão aqui de baixo como é que é, ó. A quadra. Esse aqui eles vão inaugurar ainda, que é pra fazer festa. O salão de festa ali é pra brinquedoteca, pra criança. Enfim, né? Vamos lá buscar o óculos da gata, que ela esqueceu lá em cima. O que é que tu sente, mano? Hein? Eu esqueci na neve e agora tu esqueceu no apartamento, hein? O que é que nós sentimos? A neve não tem como nós voltar lá agora. É. Toma, tenho extraído. Olha onde a Lerda esqueceu, mano. Olha onde ela esqueceu. Bem aqui, ó. Não vou tirar a neca agora. Deixa na sua cara, mano. Esse óculos. É isso. Agora vamos. Partiu. É isso, mano. Vamos finalizar o vídeo por aqui. Oi? Vamos finalizar o vídeo por aqui. E em breve mais no... Deixe o like e se inscreve no canal. Tem que dar um like. Se inscreve no canal. Eita. Se inscreve no canal. E em breve mais atualizações pra vocês. Beijão.